A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tentando mais um dia com você Timo muito amor, mas eu posso ser Eu morro, enche a sangue Sou bem estranho E sai agora às 11 horas Só amanhã te vai lá Tentando mais um dia Tentando mais um dia